Hoje falaremos sobre a minha tibiar de julho. Sejam bem-vindos ao Contra a Capa, meu nome é Felipe. Se você gosta de livros, leituras, de literatura, considere escrever aqui no canal. E hoje a gente tá aí chegando em julho, então já vou passar pra vocês qual vai ser a minha tibiar, né? A minha to be read, o que eu vou querer ler. E eu quero que vocês depois me contem se eu tô sendo muito ambicioso ou não. Então, dizem que tem uma máxima no universo do Booktube que se você não quer ler alguma coisa, é só colocar na tibiar. Sempre vai aparecer alguma coisa na frente. E essa máxima eu acabei de criar. Então vamos ver quais que é os livros que eu vou ler. O primeiro é Mistborn, o Herói das Eras. Ele é o terceiro livro da série Mistborn da Primeira Era. E eu gostei muito dos primeiros dois livros, né? O primeiro é o Império Final, o segundo é o Poço da Ascensão e agora é o Herói das Eras. Eu tô muito ansioso. Eu terminei o Poço da Ascensão faz o quê? Uma semana, duas semanas atrás. E me deixou tipo, e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu já fiz até a resenha deles, ainda não saiu do canal. Quando eu saí, talvez o link aqui também. E eu não fiz a resenha e não soltei justamente pra ninguém aparecer e falar Ah, mas no nível 3 acontece... Ferrou, já me deu spoiler, já estragou a minha leitura. Mas é um livro que eu tô muito ansioso pra ler. Olha, ele é meio... Quase calhamaço, ele tem... Quase 700 páginas. É um pouquinho menor do Poço da Ascensão. Mas eu tô ansioso pra ler. Vai ser a minha primeira leitura de julho. O próximo vai ser Kindred, de Octavia Butler. Octavia Butler, ela é um... Uns grandissíssimos nomes da ficção científica, né? E eu resolvi pegar esse livro não só porque falam super bem dele e a história me pareceu muito interessante que é uma mulher que... Ela acaba tendo esses... Apagos, né? E acaba indo parar num lugar distante com um menino. Não entendi tão bem assim. É o ponto da ficção científica, né? Mas eu quero ler bastante esse aqui, Kindred. Porque além da história ser ótima, além de ser um gênero que eu gosto, é uma mulher negra que escreve... Olha ela, o rosto dela. D... Ela escreve sobre a história de uma mulher negra. Então, eu gosto de pegar livros que vão contra a minha realidade. Então, eu sou homem branco e se eu vou ler... Como é que é experimentar a vida e a realidade de uma outra pessoa, né? Então, de uma mulher negra, ainda mais na pré-guerra civil dos Estados Unidos. Então, que devia ser uma loucura, né? O racismo, né? O preconceito. Então, o segundo que eu quero ler é Kindred. O terceiro, eu tô um pouco inseguro com esse, que é o Temor dos Sábios. Olha o tamanho dessa tora aqui. Ele tem 960 páginas e, tipo... Mano... E eu li o Nome do Vento. Foi o meu primeiro livro que eu li em junho. Que tá aqui. Aqui, o Nome do Vento. E eu gostei muito. Eu gostei muito. Mas eu tô com medo desse aqui, porque... O Patrick Ruffles, ele ainda não escreveu o terceiro. Ele tá escrevendo, né? Era pra ele tá acabando, mas ele não escreve já faz década. E eu tenho medo de voltar pro mesmo ponto que começou a história. Por quê? Porque é um livro que... É uma narração moldura, né? Então, tipo... Tem o que tá acontecendo agora. Que é um cronista anotando a história do Kvou, que é o protagonista. E... E aí se passa ele contando a história dele. Então, no final do primeiro livro, Do Nome do Vento, Voltou pra estalagem lá onde eles estavam contando a história. E se passou lá a primeira parte da história. E eles abriam... Abriam muito arco na história, né? Abriam muitos questionamentos, Muitas coisas que deviam acontecer. E terminou a história sem fechar a maioria deles. E eu tô com medo que aconteça a mesma coisa com ele. Porque é um livro muito grande. E se ele começar a abrir muito questionamento, né? Então, tipo... Chegar num lugar. Como é que ele vai sair desse lugar? Quem é essa pessoa? Como é que vai descobrir essa pessoa? Onde estão os caras? O que ele vai fazer? Se começar a abrir muito e acabar o livro sem fechar a maioria deles, O terceiro vai ser impossível ele conseguir fechar tudo. Então, é uma leitura muito pouco gostosa. Mas eu tô com medo disso. Eu tô com medo de, tipo, eu terminar esse livro e falar... Tá. Primeiro, quando que vai sair o terceiro? E, segundo, será que o terceiro vai conseguir completar tudo? É... É... Responder pra gente todas as questões que foram levantadas nesses dois primeiros livros? Então, beleza. Agora, como esses três livros já dá bastante coisa, né? O Kindred é um pouco menor, mas já dá bastante coisa. Eu não quis ousar muito, então eu peguei dois livros um pouco menores. Que é... Os dois do The Witcher. O primeiro é o Sangue dos Elfos e o outro é o Tempo do Desprezo. Eu li na... Agora, em junho, eu li os dois primeiros livros do The Witcher. Que são os dois livros de contos, né? Que é o Último Desejo e a Espada do Destino. E eles são livros menores. Que... Eles nem são tão menores assim. Isso aqui são bem pequenos, né? Eles são livros do mesmo tamanho. Só que dentro desses livros tem histórias curtas, né? Tem uns contos. Que é importante a gente ler antes de entrar na história mesmo, né? Na série. Pra poder entender, primeiro, aonde que é o lugar do Geralt de Rivia ali no mundo, né? Como é que as pessoas enxergam um bruxo. E segundo, pra ver quais são as camadas de moralidade do Geralt, né? Porque depois desses contos, a gente entra no Sangue dos Elfos, que é o primeiro da série. E depois vai pro Tempo de Desprezo, e depois vai pra Batismo de Fogo. Não importa. E aí tem cinco livros, que é uma história completa. E é interessante a gente passar por esses contos primeiro, justamente porque a gente consegue entender qual que é a complexidade ética e moral do Geralt, quando ele for entrar na história. Porque quando entra na história, a gente vai entender. Ah, faz sentido ele ter feito isso aqui. Porque a gente já aprendeu nos contos que ele age dessa forma, nessa situação. Então, essa aqui é a minha tibiar de julho. Talvez eu encaixe mais, porque, por exemplo, eu tenho cinco livros aqui. E julho e junho eu li sete. Então, talvez... É porque o Temor dos Sábios é grande, né? Mas... Quem sabe não entra alguma coisa aqui, ou eu substituo algum. Algum do Witcher, né? Que tem dois. Mas essa é a minha tibiar. Se tiver alguma sugestão de livro pra eu colocar na minha tibiar, porque vai que dá, né? Fique à vontade pra escrever aqui no canal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL